E é, e é, junta tua família, é hora de apelar Já falei copinha, com a gente não dá Bota pra cima, bota pro ar E é, e é, bota pra cima, bota pro ar Joga a rajada, e é, e é Bota pra cima, bota pro ar Joga a rajada, rajada, rajada Joga a rajada, rajada, rajada E é, e é, joga a rajada, rajada, já queira E bora ruxar, vou zerar um game Me manda, tô deitei nos três E aí que tu vai deitar, moleque Olha esse bloco, moleque Tentei mais um Gimado, mas eu sei que tu é boot Só falta um Corre o botão, tá jogando boot Vem pro x1, quem passa aí quer sucesso Vem no passinho do boneco E é, e é, junta tua família, é hora de apelar Já falei copinha, com a gente não dá Bota pra cima, bota pro ar E é, e é, bota pra cima, bota pro ar